Vamos conversar aqui com a Dani, é Dani que vem comigo aqui agora direto, ah não, é a Lorraine. Oi Lorraine, tudo bem? Antes de qualquer coisa, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem por aqui e por aí? Bem também, graças a Deus. Olha gente, a Lorraine, ela vem vindo ao vivo aqui agora para trazer informações de um helicóptero que foi, que caiu, né, com 246 quilos de cocaína e isso aconteceu ontem de manhã em Ponta Porã. No primeiro momento, né, Lorraine, se levantou a suspeita de que o helicóptero poderia ter sido abatido, mas as investigações iniciais, preliminares até o momento, já garantem que isso não, ou seja, que teria acontecido uma pane, mas o que chama atenção é que 246 quilos de cocaína em tabletes ficaram espalhados ali pela plantação, pelo local onde o helicóptero caiu, né? O que tem de informação até o momento? Pois é, Rúdia, a polícia descartou que esse avião, ele tenha sido aí abatido, ou seja, que pessoas atiraram para que ele caísse. O que se tem até agora de informação é que esse helicóptero voava numa altitude muito baixa, até ali como uma estratégia para fugir dos radares e por isso ele acabou caindo, porque não tinha altitude suficiente para o voo. E nós temos informações que acabamos de receber direto de Ponta Porã. As duas pessoas que morreram carbonizadas nesse acidente que aconteceu ontem lá em Ponta Porã foram identificadas na manhã desta quinta-feira. Matheus Henrique dos Santos Venâncio, de 20 anos, e Pedro Augusto Boim, de 24 anos, dois jovens moradores de rancharia no interior paulista, morreram num acidente, morreram carbonizados. O piloto da aeronave era um desses dois. Eles foram identificados como as duas vítimas fatais do acidente que aconteceu com o helicóptero R66, que caiu ontem, então, relembrando, lá em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, caiu ali numa área rural de Ponta Porã. Os corpos foram identificados nesta manhã pelas mães dos jovens que vieram do interior paulista. Elas foram até o Instituto Médico Legal fazer esse reconhecimento lá em Ponta Porã. Nós temos aí fotos que mostram também que o avião estava carregado de cocaína, mais de 240 quilos de cocaína foram apreendidos, ficaram espalhados ali pelo local do acidente. O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado é quem está responsável por este caso, fez ali a apreensão desses mais de 240 quilos de cocaína e também dos destroços da aeronave que ficaram espalhados no local do acidente. Vamos voltando aqui, então, para as informações. As informações, as mães dos dois jovens vieram do interior paulista, muito abaladas, reconheceram os filhos e estão sendo ouvidas na Polícia Civil. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O helicóptero, segundo informações da polícia, consta no registro aeronáutico brasileiro, em nome de uma empresa imobiliária sediada em Taubaté, no interior paulista. E estava em plenas condições de voo no que diz respeito a registros e também licenças. Ontem, a Infraero chegou a dizer que não tinha informações a respeito dessa aeronave e que a suspeita era de que o voo seria um voo clandestino. E a polícia segue agora, Rude, investigando de onde veio essa droga e para onde ela seria levada. São 246 quilos de cocaína que, lembrando, estavam ali nesse helicóptero que caiu em Ponta Porã. Porém, muito obrigado, viu? Isso faz bastante complicado aqui. Infelizmente, a gente sabe que não é uma coisa esporádica, não é pontual, né? O tráfico aéreo de drogas é muito comum. Contanto que, recentemente, três aeronaves foram furtadas, aliás, foram roubadas, né? Até uma do cantor, a Omil Satter, foi levada. E, recentemente, um dos envolvidos nesse roubo foi localizado também pela polícia, né? Então, a gente sabe que esse tipo de ação, desse tráfico de drogas usando o espaço aéreo Paraguai-Brasil não é algo incomum, né, Lorraine? É sim, Rude. Inclusive, citando essa questão do roubo das três aeronaves lá do Aeroclube de Aquidauana, a polícia boliviana prendeu ontem um dos integrantes que seria responsável por esse roubo que envolveu o roubo das três aeronaves, entre elas a do cantor e compositor Almir Satter, em setembro deste ano. Esse homem que foi preso ontem estava na Bolívia, fronteira com a Argentina, junto a ele também foram presos outros dois homens que estariam ali usando nomes falsos. Eles foram expulsos da Bolívia, entregues à Polícia Federal, que os encaminhou para a Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul, também para o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, que investiga esse roubo das aeronaves que aconteceu lá no Aeroclube de Aquidauana em setembro deste ano. Rude. Lorraine, primeiramente, muito obrigado e parabéns, né? Aí você vê quando o jornalista é bom, que ele é pego no susto, porque eu não tinha combinado com a Lorraine, da gente passar essa informação. É que quando falou das aeronaves, eu lembrei do furto dessas três aeronaves lá em Aquidauana e que ontem um desses suspeitos acabou sendo preso. Mas não foi combinado, eu não passei nada para a Lorraine, mas olha, quando o jornalista é bom, é bom, né, Lorraine? A gente está o tempo inteiro ligado na notícia, né? Querido, um abraço para você, viu? Obrigadão.